Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Vilminha Sorriso, gravando mais um vídeo para o canal. Hoje eu estou aqui no shopping e vou gravar para vocês a árvore do bem. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que coisa mais linda, gente. Gente, a árvore é enorme. É a coisa mais linda. Chama árvore do bem. Essa árvore foi montada aqui no shopping Uberaba. 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 autora. Uberaba. Alc stuff. Amém. Amém. Temos até o nosso Chico Xavier aqui na árvore. Eles pegaram, tá, gente, vários quadrinhos, com vários dizeres, e foram formando a árvore. Então, esse ano, a árvore do shopping aqui de Uberaba se chama Árvore do Bem, tá? Então, vamos lá. Vamos gravar ela de longe agora, para que vocês vejam. Muito linda, tá, gente? Maravilhosa. Deve ter uns 4 metros de altura, tá, gente? Começa lá em cima, paz, união. Perdão. E vai descendo os pensamentos. Muito lindo. Muito lindo. Tchau. 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 Obrigado. Então, esta é a visão geral que vocês têm da árvore do bem. Viver alegria, coragem, fé, saúde. Então, aqui diante da árvore do bem, eu vou terminando este vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, curtem bastante, deixe o like de vocês, divulgue o canal para que ele possa estar crescendo. Quando vocês vieram ao canal, gente, por favor, que vocês se inscreverem, não deixem aqueles recadinhos. Pode ir no meu canal também? Pode visitar o meu cantinho? Não, gente, só se inscrevam. Pode deixar que o resto depois a gente faz, tá ok? Não está sendo mais autorizado a escrever essas mensagens. Porque ao vocês postarem essas mensagens, o YouTube tira. Então, eu perco o inscrito e vocês também vão perder a minha inscrita, ok? Vamos aí ter responsabilidade e curtir os canais sem fazer spam. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Um abraço da Vilminha. Feliz sexta-feira. Um abraço. Um abraço.